Olá, gatinhas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar Roblox Tostor, hoje com minha mãe é... E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? E é hoje... Gente, hoje viemos aqui para uma festa de aniversário. Isso aí! Mas cadê os convidados? Cadê o aniversariante? Então, o aniversariante é esse aí, né? Eu acho. É você? Eu não sei. Meu Deus! Esse é o Mr. Funkin! Que coisa feia, gente! Concordo! A boca dele parece com a boca do... Ruggerug! Verdade! Será que é parente dele? Não sei. Nossa! Onde tem uma chave aqui para a gente abrir a porta? Mãe, a Sess já está mostrando ali atrás. Aonde? Cadê? Aqui. Pronto, gente. Vamos pegar a chave e vamos escapar daqui. Tá, mas onde fica a porta? Aqui? Aqui, ó. A porta aqui, ó. Aonde? Aqui na frente! Aqui! Ah! Nossa, que bocão! Bora escapar, Sofia? Bora! Mais antes! Deixe o seu like! Like! Tudo bem? É isso aí, gente! Vamos embora daqui, porque parece que não estou tendo festa. Foi enganação. Sim! E a gente está com muita velocidade aqui e a gente não consegue passar muito bem. É, cuidado que tem laser! Ai, meu Deus! Quase que eu morri! Esse aqui é checkpoint, tá, mãe? Boa! Boa, gente! Precisamos de checkpoint para poder escapar. Cuidado! Ah, não sei! Eu tentei fazer cabelo! Eu estou com essa chave aqui para quê, gente? Ainda? Não sei! Guardei, Sofia! Ah, tá, tá bom! Cuidado! Ó, checkpoint! Você está com velocidade? Não! Eu estou! Eu estou normal, gente, ó! Ué! Se quiser velocidade... Morri! Meu Deus! Ó, se quiser velocidade, tem aqui, ó! Velocidade, tapete e mole! Não, mas eu estou com velocidade! Eu não estou! Poxa! Onde você pegou velocidade? Sei lá! Ué, Sofia, que isso? Ganhou poderes assim? Eu também quero! Não sei, mãe! Como que eu peguei? Ó, vamos escapar daqui! Armadilha para urso! Gente, em todo lugar tem que ter armadilha de urso! Eu passo sempre a experiência que a gente é urso! Ó, temos aqui fios cortados! Não pode encostar, senão a gente vai levar um choque e vai ficar... Ó, mãe, agora você está com speed! Eu estou só um pouquinho, Sofia! Eita! Só um pouquinho, não muito! Ó, a gente pula alto, olha! Ui! Lá na frente! Aham! Cuidado com as talbas aqui, Sofia! Eu vou esperar! Eu vou esperar! Ih, morri! Você não pode ficar muito tempo na tabua, eu vou esperar você passar pequena! Tá bom! Um de cada vez, né? É, uma é que é mais rápido! Aqui eu acho que eu posso te esperar, ó! Aqui eu acho que não vai cair! Aqui eu vou ter que ter um bobo de mim! Ai! Nossa senhora! Conseguimos! Deixa eu ver o que tem nesses armários! Deixa eu ver se tem outro! Ai, não tem nada, gente! Nem abre esse armário! É, já deve estar muito velhinho! Você percebeu que se a gente encostar no outro, dá para empurrar? Olha isso! Ai, gente! É! Ai, mãe! Nossa senhora! Deixa eu ver nesse armário aqui! Não tem nada! Ah, acho que ele está tudo enferrujado, né? É, vamos embora! Está abandonado esse lugar! Aí, gente! Ó! Ih! Ih! Lascou, gente! Olha ali! Olha ali, gente! Ele está... Ai, ele me enxerga! Ai! 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 Que susto! Ai! Ele quer cortar a gente toda! Olha isso, gente! O que é que eu vou abrir a porta? Ai! Socorro! Cadê, gente? Para onde que a gente vai? Meu Deus! Mãe, ele fica aqui na porta! Aqui, achei o lugar! Não, aqui não é! Aqui é a entrada! Mãe! Ei, para cá! Ai! Corri! Eu fui no mesmo lugar onde ele estava! Gente! Ali é uma seta, gente! Mostrando! Aqui, ó! Só vem direto! Nossa! Ai, mãe do céu! Olha que quadro bonito! Eu vou levar para cá! Não pode! Não é nosso! Não pode pegar o que não é nosso! Não, não, não! Deixa, mas a gente fica preso! Não! Ah, não! Aqui, ó! Acho que dá para subir aqui! Eu tenho para abrir a porta! Aonde? Dá para abrir a porta, mas as talvas estão impedindo! na gente de sair! É, ué! O que adianta? Não adianta nada! É verdade! Vamos embora! Vamos subir! Olha, minha mãe! São muito grandes! Meu Deus! Olha isso! Olha! A minha cabeça! Vai fazer um galo, Sofia! Vixe, e agora? Vem para o esquerdo! Eu vou... Duni, duni, dê! Essa aqui, mãe! Qual? Essa aqui? Eu acho que é! Não sei! Não! Não? Morri! Ah, achei que era! E agora? Ah, tá! É só subir aqui, gente! Pronto! Vai para... Vamos! Vamos nós duas juntas, vai! Tá! Esse aqui mesmo! Isso mesmo, gente! Ali confundiu a gente! É! Agora estamos... Deixa eu abrir as balas aqui! Nossa, tá tudo cortado os fios aqui, gente! Uhum! Olha isso! Acho que é só pular aqui, Sofia! Onde? Aqui, ó! Tomara que esse negócio não caia! Não vai cair, Sofia! Acho que não! Eu acho que aquele negócio lá de empurrar, sabe? Ó! Calma! Eu acho que era uma... Tu morreu? Aham! Eu acho que era para pisar no cano! Não, gente! É para pular aqui, ó! No cano não dá! Tá escutando esses barulhos? Eu tô escutando uns barulhos estranhos! Eu também! Eu só quero acelerar os seus passos! Não é não! Eu tô escutando batida! Umas batidas, gente! Que estranho! Lascou, hein? Aqui, pelos canos... Será que dá para ir por aí? Não dá! Eu acho que não dá! Eu acho que é melhor nem riscar, Sofia! Dá sim! Dá? Dá! Mas eu acho que não tem passagem por aí! Tem que voltar! É verdade! Ó! Nossa senhora! Quase morri! Aqui a tabacaia, hein! Cuidado! Nossa senhora! Que susto! Ui! Boa! Agora aqui, gente! Será que tem que desligar aqui a energia? Não! Será que tem... Vem cá! Deixa eu pular na sua cabeça! Ai! Deu meu negócio! Você destruiu tudo! Fica aqui! Pula na minha cabeça! Vamos ver! Espera aí! Vai! É! Não dá! Dá não? Então bora, gente! Deixa o moço ver que você quebrou aqui! Mas nem vai perceber que a gente vai sair daqui rapidão! É! Vamos correr, gente! Esteiras! Aqui é uma esteira, né, gente? Sim! Eu subi por aqui que é mais rápido, né? Olha, gente! Ela tá indo pelos cantos! Ela é muito esperta! E você também! E agora? Como é que a gente... Ih! Ai, meu Deus! E agora? Nossa Senhora! E agora? Calma, tem que ver o tempo! Ó! Pula! Pronto! Ui! Agora tem que esperar isso! Isso aqui deve doer, né, gente? Com certeza, né, mãe? Espetar os nossos pezinhos aqui, ó! Deve... Nossa! Deve doer muito! Eu não gosto de nada disso, não! Ai, meu Deus! Pronto! Olha que tapete bonitinho! Nossa, tá tudo desarrumado esse tapete aqui! Com certeza foi o gato, gente! Ah, tá! De espinha aqui! Com certeza foi o gato que fez isso aqui, ó! Quem tem gato vai entender! Aham! Quem tem gato vai! Ó! Abrir! Ai! Calma! Iaah! Iiii! Péssima notícia! Se esconde! Se esconde! Finge! Tô invisível! Tô invisível! Ninguém me vê! Tô invisível! Corre! Corre! Se esconde! Isso! Vai se escondendo! Ai, meu Deus! Ô, moço! Deixa a gente passar, por favor! Aqui não tem nada! Tchau, moço! Oi! Aqui não tem nada! Vem, mãe! Oi! O que? Tá vindo, mãe! Ele me viu? Ai, ele ali, gente! Oi, moço! Ai! Vou te pegar, mãe! Ele não me vê, gente! Ele tá seco! Peraí! Deve entrar na ponta! Olha aqui, gente! Ele não me vê! Carre, 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 carre! Nossa senhora! Oi, moço! Mãe! Fica fazendo hora com o monstro! Agora tá na porta! Meu Deus! Misericórdia! Vamos sair daqui! Sofinha! Cuidado! Nossa! Agora, gente! Temos que pular aqui, ó! Ah, é essa aí que eu tava te falando, mãe! Que ia ficar subindo! Ah, uma plataforma pra outra! Pronto! Nossa, aquele moço era muito doido! Nossa! Ele tá com o negócio na mão bem afiado, hein! Ai, nossa senhora! É verdade! Parece o Fox! Ele tem uma garrinha de... É verdade! Isso mesmo! Já ia falar isso! Você já ia falar do Fox! Ó! Ah, Speed! Acho que ganhamos Speed! Uh! Nossa, já tá com massa Speed! Uhul! Essa parte eu gosto! Uhul! É uma das melhores partes que a gente gosta! Sim! Adoro Speed, gente! Aqui nessa porta tem como entrar? Não tem! Eu ia voltar aí, só que eu morri! Nossa, gente! Pra que que você ia voltar? Aonde você foi? Na hora que você vai aqui atrás? Olha o que acontece! Ah, o lugar secreto! Tem coisas aí? Eu vou tentar... Ah, não dá pra lá! Não tem, gente! Não tem! Quando você entra ali, você morre! Vambora, Sofia! Não dá! Uhul! Tá assim que eu vou! Dá pra seguir aqui debaixo? Sofia, vem pro lugar certo, Sofia! Ela tá tentando bugar o jogo, gente! É que eu tô tentando, sabe? Eu tô tentando guardar caminho! Beijo nesse lugar aí, sabe? Vambora! Não tem segredos aqui, Sofia! Vambora! Se tiver, a gente vai descobrir! Calma! Daqui um dia! Pronto! Vamos seguindo as setas! Eu não vou me arriscar, não! Não vou me arriscar, não! E foi! Meu Deus! Que misericórdia! Eu ia me arriscar, só que eu morri! Ó! Nossa, esse lugar não acaba, hein, gente! Não? Nossa, é infinito! Deixa eu ver! Nossa, eu tô te vendo, mãe! Aonde? Oi, Sofia! Tu tá voltando, mãe? Tô aqui te esperando, ué! Tô te esperando pra gente ir junto! Será que dá pra cortar caminho? Olha lá, gente! Ela já quer cortar caminho! Tá com preguiça de correr, gente! Eu tô, viu? Olha isso! Agora, gente, aqui, a gente tem que pular aqui no escane! Ah, graças a Deus! Agora pode pular, né? Sim! Acabou o speed! Acabou a graça agora! Acabou! Ah, não! É, gente! Foi triste! Eu tava com alta velocidade! Agora a gente vai voar! Voar, voar, voar! Se prepara pra voar! Cuidado, aqui, vai ter mais speed! Tem mais speed? Tem! Sério? Aham! Olha! Gostei! Ih, será que eu tava pulando pelos canos? Olha lá, gente! Ela já quer pular pelos canos! Em vez de pular... Ai, gente! Morri! Eu tô ali! Ai, meu Deus! Tem mais uma ainda! Calma! Gente, tem mais uma! Calma, calma! Espere eu! Eu espero você, mamãe! Será que é por aqui eu tô indo pro lugar certo? Tô! Tô! Eu acho que tô, gente! Eu tô me confundindo aqui! É pra lá, pra lá! Isso! Ah, bebeia! Ai! Nossa, mãe! Ah! Ficou! Calma! Eu vou conseguir! Mãe, não vai por ali, não! Vai pra lá! Esse lado, né? É! Pronto! Isso! Agora sim, gente! Agora eu consigo! Tem mais uma! Tem mais três partes! Tá! Agora eu vou, gente! Foi aqui que eu morri, gente! Ó! Pronto! Acabou? Não, mais uma! Nossa, gente! Não acaba isso aqui! Pronto! Então! Isso que eu perguntei! Ó! Qual o seguinte? Graças a Deus! Pra garantir! Por aqui, por aqui? Não! Sofia, não é por aí! Quando que você tá fazendo isso? É só chegar na pontinha! Meu Deus! Vambora, gente! Vamos subir! Vamos subindo! Vamos! Bora! Ai, mãe! Chegamos! Mãe, chegamos no lugar que a gente não conhece! É! É um lugar abandonado! Ixi! Quebrou mais volos aqui! Quebrou tudo! Abriu a porta? Abre! Não tô abrindo! Acho que ele aqui tá fechado, né, mãe? Ó, gente! O que aconteceu? Não sei! O que que tem que fazer? Eu não posso ver direito, mãe! Ai, será que tem que ir por cima aqui, ó? É isso? É isso, Sofia! Pera aí! Por cima! Aqui, ó! Isso! Isso! Nossa, eu tava colocando! Agora, gente, tem um ventilador aqui, ó! Tem que ficar pulando! Ih, de novo! Senão a gente vai cair lá dentro! É simples! Faça, gente! Deixa eu ver se dá pra pular pelo cano! Dá lá, gente! Ela quer pular no cano de novo! Ai, não dá, não! Eu desisto agora! Eu desisto! Eu nunca mais vou encostar no cano! É, nunca mais! Vem embora! Vamos fugir daqui! Se não o senhor lá malvado vai pegar a gente! Ah, não! Eu só saí daqui, minha mãe! Pronto! Cheguei! Aqui, não sei que lugar é esse aqui, gente! Eu sei que tem um monte de cano! Agora tem cano, Sofia, pra você! É, mas só pra o que eu falei! Agora tem uns canos aqui! O cano rosa ainda, gente! Ó! Minha coroa florida! Só tá enferrujado! É verdade! Tô esperando você! Vamos! Já tô indo aí! Nossa, que lugar gigante, né? Uhum! Pronto! Abri! Ai, mãe! Minha cabeça! Ai, gente! Tô sentindo uma coisa estranha! Tô sentindo que vai acontecer alguma coisa! Acho que não, mãe! Olha isso! Vamos abrir a porta! Não! Pronto! Ai, abre a porta! Abre a porta! Ai! Ai! Quem que tá fechando a porta? Eu! Deixa sair! Ai, pronto! Estamos do lado de fora! Nossa, tá muito afastado! Meu Deus! Tá muito afastado! Olha ali, gente! Estávamos ali dentro, olha! Que gigante! Nossa, que lugar muito grande! É! Nossa! E chegamos ao final! Ah, não chegamos não! Temos que pegar um carrinho, é isso? Vamos, mãe! Mãe! Ai! Espera aí, eu! Espera aí, mãe! Calma! Vamos nas duas! Ai! Calma! Calma! Socorro! Calma! Gente! Socorro! Motorista! Espera aí! Bugou, gente! Vamos pegar outro carro! Meu Deus! Vamos me seguir aqui que já tá de boa! Vamos! É só sentar, gente! Vai! E aí do meu ladinho, vai! Pronto! Conseguimos! Agora sim, gente! Vou acelerar aí, carro! Acelera! Acelera, motor! Nossa, só que a gente faz! Ela só vem correndo também! Nesse? Nesse lado de carrinho! O que que é isso, gente? Não sei! O que que é isso? Será que a gente entra pra ver o que que é? Vamos ver! Vamos! Aqui, ó! Vamos de dois! Ah, não tem ideia! Vamos de três! Três! Vamos ver, gente! O que será? Será que é um jogo novo? Não sei! Vamos ver, gente! Tá, tá, tá! Tá carregando! Ah! Agora é boss! Ui! Ah! Ah! Eu juro matar a mãe! Ai, socorro! Meu Deus! Calma! Eu vou... Gente! Vamos matar ele! Vamos, mãe! Tô atirando! Tô atirando também! É o pra cada! É o mesmo pra todo mundo! Ai, mamis! É o mesmo! É o mesmo? É! Ai! Ai, socorro! Ele atirei por trás! Viu também! Ai, socorro! Eu tô bugada, gente! O que aconteceu aqui comigo? Tô tentando tirar nele! Gente, eu sou ruim assim, jogando! Nossa! Eu sou muito boa em jogar! Conseguimos! E eu morri? Mãe, você morreu? Como assim? Ai! Eu morri, gente? Ai, mãe! Tem que passar de novo? Não! Já acabei! Conseguimos! Desculpa, mãe! Então! Gente, dá pra tirar uma e outra aqui! Olha isso! Ah! Eu consegui! Sofia! A sua mãe! Você fez isso? Não! Agora... 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 A gente tem que escavar antes que ele pega a gente! Aonde? Pra que lado? Pra que lado! Pra calma! Vamos! Aqui, ó! Me siga-me! Tô seguindo! Vamos, gente! Vamos lá, então! Conseguimos! Eu acho! Eu estou de olho aqui, gente! Nesses... Ai! Caiu, Sofia? Não! Eu tô te vendo! Imagina! Eu tô te vendo aí embaixo? Não! Imagina, mãe! Ela caiu, gente! Não! Imagina, mãe! Imagina! Pronto! Eu cheguei! Já? Agora tem que pegar uma escada! Mãe, peraí! Calma! Eu tô esperando! Já tô aí! Pronto! Estamos subindo! Nossa! Ai, um ano depois! Vamos chegar, gente! Calma! Estou escutando esse barulho? Tô! É da gente subindo! É, eu é! Chegamos? Uhul! Chegamos! Uau! Aê! Eu não tô conseguindo virar pro meu rosto, Sofia? Você tá conseguindo virar pro seu rosto? Não! Não tô, gente! É por causa dessa arma! Então, é só a gente tirar ela? Não, não dá, gente! Ai, gente! Ó, aqui tem gravidade, aqui tem pular, e aqui tem velocidade, que eu não vou pegar, senão vou ficar bugada. E aqui tem um avião! Dá pra gente pegar esse avião, será? Uh, mãe! Olha aqui! Nesse navião, helicóptero! É, um helicóptero, avião, qualquer coisa! Uhul! Eu acho que não dá, não! Cadê tu, Sofia? Tô aqui, ó! Cadê? Não tô te... Pulando! Ah! Vamos subir aqui em cima, que é melhor pra ver tudo! Pera! Se eu conseguir, eu tô batendo na minha cabeça! Ai, meu Deus! Eu consegui! Ai, calma! Calma! Ai, ai, ai! Ai, gente, não vai dar! Consegui! Ai, pera! Eu tô batendo na minha cabeça! Ai, socorro! Vê onde dá o negócio! Não fica, tipo, no meio das plaquinhas! Uhul! Consegui! Consegui! Cadê? Ai, olha aqui dentro! Ai, mãe! Só que eu tô querendo ficar ali na beiradinha com ela! Hum? Ai, não dá, Sofia! Pera! Ih, gente! Você tá com medo, mãe! Eu tô com medo de cair lá embaixo, gente! Pula, vai! Pula, pula! Aê! Não! Nossa, mãe! Em cima da cabeça dela, pera! Vou virar aqui, ó! Isso! Não dá pra virar! Mas é isso! Eu vou olhar pra você! Vira! Vira pro outro lado! Isso! E pessoal de casa, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! E, terceiro, esquece que eu esqueci! E, tchau, gente, pra vocês! Um beijo! Tchau, pessoal! Tchau, tchau, gente! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, tchau!